bom aqui pessoal nós estamos aqui agora fazendo pra vocês o que seria a bitola né a bitola nada mais era que a medida que você faz entre o paralelo e o carrinho ok quem usa aí a sua serra de bancada ok então vai precisar usar isso aqui tá então ou seja aqui não tenho a minha medida que às vezes geralmente o cara tem máquina que tem medida certinha que já é só colocar que 10 centímetros e aqui 18 centímetros e meio que não tem vai pegar o metro e vai medir então isso aqui a gente vai fazer de todas as peças então por exemplo todas as peças não as quatro peças no caso do meu caso que é somente no trio de nicho eu vou fazer as quatro pecinhas para colocar no nicho entendeu então vou passar aqui em 10 e aqui 18 e meio como eu tenho essas medidas eu vou ter que passar todas todas elas em 10 está para ficar numa bitola só isso chama de bitola né você fez a marcação deixou a peça aqui aí você vai fazer essa peça dessa maneira ok conforme tá aqui ó todas elas na mesma medida observa aqui ó todas na mesma medida certinho aqui praticamente na mesma altura então isso é definir como bitola mesma altura e mesma é profundidade largura no caso né isso aí então aqui ó nós pegamos essa peça aqui do lado de cá e essa outra peça do lado de lá e colocamos então não seja primeiro cortamos aqui depois cortamos lá de cá tá lembrando sempre que corte sempre em menor tamanho nesse lado e em maior tamanho no caso desse jeito aqui eu sempre prefiro cortar no carrinho se para cortar esse aqui nesse lado de cá no paralelo eu não recomendo muito porque a peça vai dar uma bom piada então muito cuidado com isso aí tá então quem tem sua serra de bancada prefira cortar peças menores aqui a peça que for mais longa né no comprimento você corta ela mais por esse lado de cá e a largura dela esteja privilegiando o carrinho que é onde você pega e leva a peça aqui com segurança o carrinho vai volta e você não tem esse só firmar a peça aqui acabou pra você cortar aqui existe um pouco mais de experiência né corta dessa maneira aqui nesse lado de cá existe um pouco mais experiência tem que abrir os dedos cortar com mais né de forma de um pouco mais devagar e tomando bem cuidado para essa peça não voltar essa peça pode voltar no seu rosto aí E aí E aí E aí